O projeto Sons da Casa é um projeto que veio no início da quarentena. A proposta é a gente prestar atenção, abrir a nossa percepção para aqueles sons que a gente tem no nosso dia a dia, dentro de casa. Para isso, a gente separou os sons em algumas categorias, em sons ressonantes, pouco ressonantes, não ressonantes, contínuos e pixelados. Então, a gente fez uma pesquisa dentro de casa de todos aqueles sons que poderiam se encaixar nessas categorias. Ao mesmo tempo, fizemos uma composição rítmica e coletiva, para que a gente pudesse juntar essas duas coisas e fazer o discurso musical. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Olá, eu sou Eli Brandino, coordenador do grupo de percussão junto com a Marcia Regina e a peça que vocês vão ouvir agora faz parte de um projeto chamado Textos Percussivos. Nesse projeto os alunos leram alguns textos e a partir desses textos escreveram coisas que eles sentiam durante esse período que foi, principalmente no começo, bem difícil da pandemia. E a partir dessas reflexões eles escreveram textos, esses textos foram transformados em música e depois dessa música foram recitados de formas diferentes e editados em vídeo. Espero que gostem. O mundo parou. A vida, a vida, a vida, a vida, a vida entrou em sua suspensão. O mundo parou. Tchau, tchau. Porque... Aquilo nunca... Nunca... Conhecimento... Meu peito espiritual É uma mistura de emoções e pensamentos sobre tudo isso O luto A indignação As angústias As circunstâncias As revoltas Bolas de neve Ansiedade E precisam Somos uma geração cada vez mais distante E agora ainda mais Talvez... Seja obrigada a adivinhar Apenas... Pelo olhar E nesse mesmo olhar Somente encontra A indignação Agora que eu tenho Todo esse tempo Sinto que a vida é falta Sinto que a vida é falta Sinto que a vida é falta E no final Será apenas... Eu Vai ser São vidas... Ou... Tro Ou... Tro Ou... Tro Ser a vida, reconhecer a vida. Mãe, pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe, pai. Até quando? Até quando certas vidas continuarão a serem vistas como descartáveis? Descartáveis. Até quando? Até quando? A natureza da qual dependemos será vista como descartável. Até quando? Até quando? Vidas descartáveis. Dona-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-l E vieram para tudo melhorar Usavam termos como humanidade Mas discriminavam Escravizavam Ridicularizavam Atores Será? Alguém chorou Chorar Sussurros 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 O que levar de esperança? O que resta de esperança aqui? Espere aqui Céu e chão E chão Contraste Se perceber no horizonte É sempre mais bonito Só no horizonte O horizonte sem paz Só no horizonte Se é capaz de perceber os contrastes Céu Contra o horizonte Contra o horizonte E chão Chou Mª 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 Já não posso dizer se já não vou chorar. Já não posso dizer se já não vou chorar. Já não posso dizer se já não vou chorar. Já não posso dizer se já não vou chorar. Já não posso dizer se já não vou chorar. Já não posso dizer se já não vou chorar.